Música Você confere agora o Câmara Acontece que destaca o trabalho dos vereadores no Legislativo Tupense. Música O vereador Eduardo Alexandre Sanches, o duro serve festa, está solicitando a deputada estadual Letícia Aguiar que viabilize, junto ao governo federal e estadual, a destinação de recursos no valor de R$ 200 mil para a implantação de uma lavanderia industrial na Casa dos Velhos de Tupã. O vereador Dudo serve festa, ainda destaca a necessidade da implantação de uma lavanderia industrial para oferecer mais conforto e segurança para os acolhidos, facilitando a higiene das roupas de cama e roupas pessoais, agilizando os trabalhos diários. Música A vereadora Cláudia Aparecida da Silva, Cláudia do Povo, está solicitando ao prefeito que proceda de estudo visando a disponibilidade de um médico oftalmologista na unidade de pronto atendimento UPA, para atendimentos em caráter de urgência. A vereadora destaca que a indicação tem como objetivo promover atendimento médico na especialidade oftalmológica em caráter de urgência, como traumas, contusão ou pérfuro cortante, lesões agudas e infecções, acidentes com químicos e corpo estranho no olho, deslocamento de retina, entre outros procedimentos. Uma boa notícia! A conta de luz terá bandeira verde neste mês de dezembro, ou seja, não haverá cobrança extra aos consumidores. Acompanhe! A Agência Nacional de Energia Elétrica manteve a bandeira verde para o próximo mês para todos os consumidores, ou seja, o consumidor não pagará taxa extra sobre a conta de luz em dezembro. A conta de luz está sem essas taxas desde o fim da bandeira de escassez hídrica, que durou de setembro de 2021 até meados de abril de 2022. Segundo a agência, na ocasião a bandeira verde foi escolhida devido às condições favoráveis de geração de energia, com os reservatórios das usinas hidroelétricas em níveis satisfatórios. O nível de armazenamento dos reservatórios atingiu 87% em média no início do período seco, o que explica o cenário favorável no momento. Caso houvesse a instituição das outras bandeiras, a conta de luz refletiria o reajuste de até 64% das bandeiras tarifárias aprovadas em junho de 2022 pela ANEEL. Segundo a agência, os aumentos refletiram a inflação e o maior custo das usinas termoelétricas neste ano, decorrente do encarecimento do petróleo e do gás natural nos últimos meses. Em agosto, a ANEEL aprovou uma consulta pública para baratear as bandeiras tarifárias em até 36,9%. O órgão citou três fatores para justificar a redução. Reservatórios cheios, expansão de energia eólica e solar e queda no preço internacional dos combustíveis fósseis. E assim chegamos ao final desta edição do TV Câmara Informa. Voltaremos amanhã às 19h com outras informações. Quero rever a nossa programação entre no site da TV Câmara ou por meio das nossas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e até amanhã.